Ao menos nove imóveis já caíram em caixa-pregos. Moradores, constrói barreiras. Uma faixa de areia que chegava a 150 metros de extensão e o mar de águas calmas e mornas, assim era a caixa-pregos, distrito de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, quando foi apelidada por visitantes de Caribe Baiano. Por conta da semelhança com o destino mundialmente conhecido pelos turistas. Só que hoje esse mesmo mar avança com força sobre os imóveis. Construídos. Inicialmente a cerca de 100 metros da água. A faixa de areia é tudo que estava ao lado dela. Como pousadas, bares e restaurantes. São nove imóveis até aqui. Foram destruídos ou literalmente arrastados pela maré. Diante da situação que ameaça dezenas de residências no local, técnicos da Superintendência do Patrimônio da União da Bahia, SPU, vão até o local na próxima quinta-feira, 20, para avaliar o que pode ser feito. Segundo o Superintendente da SPU na Bahia, Abelardo Filho, o assunto está sendo tratado como prioridade. Já designei uma equipe para fazer isso. Mas contaremos com embarcações da Capitania dos Portos, ou da Polícia Federal. Para na oportunidade fazer uma vistoria. Na quinta, na Bahia de Todos os Santos. Disse para a reportagem. O cenário é realmente preocupante. Árvores arrancadas pela raiz. Postes de iluminação arrastados por quilômetros. Escombros e mais escombros sobre areia. A nova configuração da praia, que ainda tem pouco mais de 30 metros de extensão, começou a mudar em 2016. De acordo com moradores e comerciantes. E na região de Beiramar, onde os estragos são maiores. Os nove imóveis destruídos foram abandonados pelos proprietários. No último domingo, nove as ondas subiram 2,5 metros. E voltaram a tomar conta das antigas estruturas. E de outros estabelecimentos que seguem ameaçados. Eu acordei com susto. O mar derrubou a cais do restaurante e do hotel. A maré tinha subido 2,5 metros do sábado. Tive que fechar o restaurante. Contou Lidiane Santos. Dona do apartamento do hotel, privilégio que foi atingido parcialmente. Ela ainda tenta pôr os estragos na ponta do lápis. Eu estou com prejuízo grande. O atrativo do hotel e restaurante, por causa da presença da proximidade com o mar, havia comprado 5 mil de mercadorias. Que estão mofando porque ninguém quer vir aqui. Tive que dispensar 3 funcionários. Uma cozinheira e um garçom. E um ajudante, declarou Lidiane. A empresária diz que não sabe o que fazer. Estou sem rumo. Preciso consertar logo o cais. Porque vem um grupo de ingleses e o hotel já está lotado para novembro. Meu receio é começar a obra e o mar vir novamente derrubar tudo. A previsão é que em novembro a maré suba mais que 2,5 metros. Precisamos que a prefeitura faça alguma coisa. Suplicou ela. Dos nove imóveis que foram derrubados ou engolidos pelo mar, oito são estabelecimentos comerciais. Bares, restaurantes e pousadas e uma casa. A região da Beira-Mar era formada por comércios, que hoje não passam de escombros. A firma Luana Perrone, moradora de um dos condomínios da região. A maioria dos proprietários não mora no Brasil. São estrangeiros que chegaram a caixa pregos como turistas e que depois decidiram investir no local. Eles costumavam vir aqui só em época de movimento. Por exemplo, a dona de um mar mora na Itália. E o dono de uma pousada mora na Suíça. A proprietária de um restaurante está na Espanha. E o dono de uma casa é um paramédico suíço. Eles estão aflitos, assim como nós, declarou Luana. O mar continua avançando segundo os moradores e já chegou a uma parte mais afastada da orla. Onde ficam condomínios residenciais. Em algumas situações, muros já foram derrubados. Não durmo há meses. Com medo do mar invadir a depender da maré. O mar bate muito forte. O barulho é assustador. E não dá pra dormir. A qualquer momento pode avançar mais e a gente não sabe o que pode acontecer. Contou Luana, que mora em um dos condomínios afetado pela força das águas. A ilha de Itaparica, que é uma das ilhas mais visitadas e um dos locais mais bonitos da Bahia, corre o grande risco de desaparecer do mapa. A ilha tem mais de 4 mil habitantes. Segundo Eduardo Topazio, diretor do Instituto do Meio Ambiente na Bahia, a ilha de Itaparica corre sérios riscos de desaparecer em pouquíssimo tempo.